Mas antes da gente comentar sobre a Casa Florescer, que é onde eu tive o prazer de conhecer esse projeto incrível, eu quero saber um pouco da história do Beto. Como é que começou essa história de trabalhar com o social há mais de 20 anos? Explica um pouquinho pra gente, Beto. Então, o Beto, ele é natural ali da região da Zona Sul, próxima a Santo Amaro. E lá eu conheci alguns trabalhos sociais. Eu ia praticar esportes e aí falaram, ah, você não dança? Vem dançar um dia aqui com a gente. Eu fui dançar e eu comecei a descobrir algumas coisas na associação muito próxima da minha casa. Que você é bailarina, né? Ah, vamos dizer que eu já dancei. Tudo? Samba? Tudo, tudo. Um pouco de cada coisa. E eu comecei a dançar com eles, mas dança contemporânea. Do esporte foi pra dança e aí dali me fizeram um convite pra fazer um trabalho social com pessoas em situação de risco. Falei, meu Deus, e agora como que vai ser? No mesmo bairro. No mesmo bairro. Foi tranquilo, deu super certo. E aí depois surgiu uma outra demanda de fazer um trabalho na região do Brás. Com pessoas em situação de rua. Que é naquela área também que já são pessoas que muitos migraram da região da Cracolândia e foram pra lá também. Exatamente. Então já é um risco. É um outro desafio. Era um outro desafio na minha vida que eu desconhecia um pouco. E aí foi meio que as coisas foram acontecendo. Eu fui trabalhando com crianças vítimas de violência, mulheres, pessoas com deficiência. Então acho que as coisas foram acontecendo até eu chegar nesse colorido aqui. Agora eu tô no meio da diversidade. Diversidade trans, travestis e mulheres transexuais.